A torcida do Cruzeiro está buscando muitas informações em relação a esse novo patrocínio com a CIMED, uma empresa da indústria farmacêutica muito grande aqui no Brasil. Eles anunciaram investimentos muito altos no futebol brasileiro a partir do ano que vem, patrocinando inicialmente Cruzeiro e Palmeiras. Ainda a gente está apurando os detalhes, eles estão fazendo um anúncio nesse momento aqui, mas a gente já sabe que vai patrocinar o futebol masculino e o futebol feminino, vai estar estampado na camisa do futebol feminino e na camisa de goleiro do futebol masculino, na faixa de capitão também, é um contrato que vai até 2026. Por hora, inicialmente, são essas as informações principais que nós temos, mas amanhã a gente traz mais informações, apura melhor, para poder informar o torcedor que acompanha aqui o Alterosa Esporte, Bel. E todo sócio do Cruzeiro ano que vem vai ganhar uma caixinha de remédio de pressão quando estiver na luta contra o rebaixamento. Então, Fael, um remédio que a gente poderia ter ganhado esse ano seria o Viagra do Cruzeiro, para subir mais rápido. Mas agora que já subiu, está tranquilo, não precisa mais não. É o praxivar.